O Paraná é uma réplica do liberalismo do Guedes e isso é muito ruim para o povo do Estado. Não há rigorosamente investimento. Há todo um projeto semelhante ao do Guedes, que é o desmonte do Estado, a privatização de tudo. Há uma guerra do Estado contra os professores, que não recebem uma correção salarial há oito anos. Os policiais estão com excesso de carga horária e com salário congelado, que é o menor salário do sul do Brasil. E não contrata um médico para os mais de 40 hospitais que nós construímos nos nossos mandatos anteriores. Eu acho que é importantíssimo que os governadores se elejam, os nossos governadores, e levem consigo uma bela bancada federal. Nós vamos precisar, para termos um governo como a gente espera, que o Lula tenha um apoio sólido no Congresso Nacional. Que os governadores tenham apoio nas Assembleias. Mas, acima de tudo, nós precisamos que um povo politizado tenha capacidade de mobilização para dar suporte pelas mudanças que nós todos do Brasil progressistas esperamos desse governo. Um governo de ato eficiente, que dê um PEC por exageros, mas que não ceda espaço para o capital financeiro que quer dominar o Brasil. Nós precisamos de um projeto claro para o Brasil, um projeto de nação, um projeto civilizatório. Isso já aconteceu com o Lula e o Celso Amorim. Precisamos de uma repetição mais elaborada daquela luta pela afirmação do país, que foi tão eficiente e nos colocou como protagonistas fundamentais na disputa e no entendimento entre as nações do mundo. Vamos à luta e vamos à vitória no primeiro turno. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto